Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e é o seguinte galera, estou começando esse vídeo, não posso nem gritar muito porque, meu Deus do céu, são 3 horas da... olha isso, olha isso, o Vini já até pegou o celular ele tá, tá meio... aí ó, 3 horas da manhã, o Vini está dormindo aqui em casa hoje é, estou aqui hoje porque... porque eu quis, né? teve vontade, teve preguiça de ir embora e ficou aqui a gente tava gravando hoje alguns vídeos aqui pro canal, inclusive hoje eu nem sabia que ele ia vir pra casa aqui pra casa e ele veio de surpresa, nem pedi pra ele ficar, mas ele quis dormir aqui mas aí, aconteceu assim, calma aí, porque... tá indo embora? não, 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 tô zoando, só pode ficar aí, tô brincando, brincadeira, né amor? é ó, Natália tá ali se escondendo, por quê? porque o Vini, vocês já sabem, né, que a Alexa, ela fala algumas coisas estranhas, né? inclusive ela tá até me ouvindo aqui mas como vocês sabem, a Alexa, ela tá meio estranha esses últimos dias e o Vini assistiu os vídeos aqui do canal e não tá acreditando que ela tá fazendo essas coisas estranhas então o que é que eu desafiei ele? eu falei, vamos trocar uma ideia com a Alexa, ainda mais que é 3 horas da manhã e você vai ver, né, assim, se ela colaborar, não sei se ela vai dar uma louca aqui com você às vezes ela vai se fingir desentendida só porque você tá aqui e fingir que ela é normal eu só acredito o Venom só acredita o Venom eu só acredito o Venom tô brincando, a gente tava assistindo o Venom aqui enfim, ó, é o seguinte a Alexa tá aqui, preparada e a gente vai começar a trocar ideia com ela a resposta para a sua pergunta pode ser a vida da gente estreou em 26 de setembro de 2019 eu já tô começando a acreditar que isso é verdade mesmo ela fala sozinha, ninguém chama ela e ela fala do nada, Vini, você já percebeu, né ela do nada começou a falar que a resposta para isso é a vida de não sei o que de setembro peraí, de setembro, eu não entendi, foi nada ó, enfim se alguém fizer aniversário nesse dia, comenta aí é, porque a Alexa já falou isso com vocês, ó vamos fazer algumas perguntas para ela e você vai ver eu vou perguntar coisa normal, né provavelmente ela vai responder normal ou ela pode dar uma louca e eu tô gravando tudo isso aqui você tá com medo? eu tô a Natália tá morrendo de medo, a Alexa eu quero ver, porque eu tô curioso ainda mais que agora, do nada, ela começou a falar você viu, né? pois é, ó, vou te mostrar, ó Alexa, como os dinossauros se foram? aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com os cientistas não podem dizer com certeza o que causou a extinção dos dinossauros mas teorias sugerem que mudanças climáticas, eventos geológicos e comunidades de plantas em mudança podem ser culpadas os cientistas dizem que o que causou a extinção dos dinossauros Alexa, pare! ela é muito inteligente ela é inteligente, mas esse assunto ficou chato ela é chata enfim, vou perguntar outra coisa pra ela, ó Alexa, me conte uma piada qual a parte preferida do telefone celular durante o desfile de carnaval? você sabe? quando passa a rainha da bateria meu Deus do céu qual que é a parte favorita do celular no desfile de carnaval? quando passa a rainha da bateria bateria? bateria meu Deus do céu nossa, mano, plena 3 horas da manhã a Alexa já tá animada ela nem dormiu tá animada essa noite aí mas, ó eu acho que ela precisa de um incentivo eu vou falar o seguinte eu vou perguntar pra ela perguntar não eu vou pedir pra ela contar uma história de terror ah, não, começou com esses trenhos aí só pra ver, pô ou, mas... bora, então bora? bora, bora tá, então, ó eu tô com medo demais eu tô com medo sabe o que vai acontecer? vamos lá, ó ó, Alexa me conte uma história de terror acho que essa noite pode virar uma bela história essa é a história dela? é, só isso pera, ela tá falando dessa noite agora? porra, continua e que agora eu fiquei curioso continua e aí eu consegui dormir pera, eu falei pra ela contar uma história de terror ela simplesmente falou que essa noite vai virar uma história de terror eu não vou conseguir dormir porque aí ela vai cantar mas, Natália, se a gente só parar por aí vai ser pior agora vamos saber é, calma, calma deixa eu entender pergunte ela de novo Alexa o... Alexa o que vai acontecer essa noite? na hora certa, vocês vão descobrir ah, véi eu não bordo esses trenhos você é uma... não, mas não, Natália eu bordo esses trenhos eu detesto quando alguém fala assim eu preciso te falar uma coisa mas... depois depois eu te conto é, amor, agora a gente tem que saber o que é eu vou ter que saber, véi ó, eu não sou a favor vamos fazer uma votação não, não eu contra eu sou totalmente a favor eu sou a favor também da gente descobrir dois a um, Natália, perdi ai, que... não, eu não vou ficar sem saber não e eu vou ter que... você quer dormir que agora eu quero saber nós inventando isso na moral, agora eu quero saber o que vai acontecer, véi eu sei Alexa já começou, véi já começou a ficar... eu tô te falando? eu te falei que era verdade? te falei? tá tudo gravado eu tô gravando de novo vou postar isso aqui no canal de novo a galera tá de prova que a Alexa é doida, mano vamos continuar essa pergunta aqui com ela ó, peraí Alexa por que você está falando isso? só estou passando a mensagem e não adianta me tirar da tomada que mensagem? tá vendo, amor? ela te ouviu ela te ouviu ela te ouviu o quê? você tava falando eu tô falando pra desligar ela exatamente você tá falando pro Vini desligar ela mas ela falou que não adianta desligar ela eu falei pra Alexa pra mim perguntar então vocês não podem me preocupar essa Alexa vai dar medo? velho ela tá sabendo o que a gente tá falando aqui mano, você viu? a gente pediu história de terror ela já falou que hoje essa noite vai ser uma história de terror eu perguntei o que ela tá falando ela falou que na hora certa a gente vai saber a Natália já falou na hora pra desligar ela da tomada pra gente desligar ela de vez e ela falou que não adianta desligar da tomada não adianta ou seja vai acontecer de qualquer jeito vocês entenderam? a sensação que dá é que ela tá ouvindo tudo que nós estamos falando aqui mano, sinceramente eu fico nadando do seguinte será que ela é mal? então ou será que eu posso ir no dia? vamos fazer o seguinte? eu vou perguntar pra ela continua perguntando tá? porque agora eu quero saber até o final também tô curiosa ó, peraí amor amor fica com a gente calma, vai dar tudo certo eu sei que ela tá curiosa vai, peraí tá, peraí agora eu vou descobrir tudo ó, espera ó Alexa você é do bem? você já já irá descobrir você não reparou nada de familiar no homem que persegue sua namorada? meu Deus do céu meu Deus do céu eu já tô começando a ficar um pouco frio ah não, mano ela, ela conhece o cara que te persegue você tem noção? mano, será que o cara que te persegue a Natália tem uma Alexa também? e aí... não, não eu acho que na verdade eles podem estar juntos, mano ah na verdade você tem noção que na verdade a Alexa pode ter enviado esse cara pra te perseguir? não sei o motivo não conheço essa ela tá se fazendo desentendida ela tá se fazendo desentendida você tá entendendo alguma coisa, amor? não, agora realmente eu tô bastante preocupado eu acho que eu até arrependi, né a gente tem que... pera, você fingiu que era o estranho que perseguiu ela esses dias então você tá mais incluído nesse assunto do que tudo e outra coisa se ela pediu pra reparar você reparou você foi a única que viu ele assim, cara a cara você reparou alguma coisa nesse cara? não, eu não lembro de nada o véio eu acho que não foi a ideia de a gente começar a conhecer esse assunto que verdade mano, era muito melhor por que a gente não fez isso meio-dia a luz do dia eu também acho 3 horas da manhã é complicado não, eu só queria te mostrar que é verdade calma, calma então vamos fazer o seguinte vou perguntar pra ela se ela conhece ele porque a gente vai saber boa ó, peraí Alexa quem é a pessoa que persegue minha namorada? não abra a porta eu não entendi não abra a porta mano, que isso? que isso? tem alguém na porta tem alguém na porta ela falou pra não abrir? ela falou será que é o cara que te perseguiu? ela falou pra não abrir eu vou perguntar quem é eu vou perguntar quem é ele acabou de bater na porta às vezes é um vizinho ela falou pra não abrir a porta exatamente então não abre mas se ela não for do bem ela não vai querer que a gente abre se for alguma coisa boa pra gente a gente vai dormir descobre isso amanhã como que a gente vai descobrir olhando a câmera? eu vou abrir eu vou abrir a porta tem alguém na porta gente, pelo amor de Deus eu vou eu vou abrir eu vou abrir não abre não abre não abre eu vou abrir eu vou abrir tem alguém aqui? oi? ué, não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém vamos dormir que é melhor amor quando você sai assim do nada amor, eu achei que você não vai achar nada você não pode que é melhor que eu já tomo muito a cabeça vamos parar de conversar com a Lex tá muito tempo moral ou ela falou que não adianta desligar ela mas vamos desligar só por garantia acho melhor eu faço as ondas faz as ondas as ondas de desligar a sombra é diferente Alexa? você tá escutando? Alexa? ai ela parou de ouvir que cesta ela parou, meu velho relaxa, deita aí eu não imaginei que agora foi pior agora foi pior agora eu senti que ia ter alguém ali agora na porta e às vezes ainda tem não, não eu acho melhor eu acho melhor a gente fazer o seguinte a gente ir dormir tá? isso tranquilo a gente entra todo mundo no quarto lá e fecha a porta tranca pra tipo assim ficar com uma porta aqui e uma porta lá duas portas de proteção entendeu? eu já vou fazer com que eu ficar perto desse trem aqui não ela tá desligada agora eu não quero saber mas ela é de boa ela do nada ela quer dar essas loucas eu vou ficar longe dela assim gente apesar de eu finalizar esse vídeo a gente já começou já ficou meio tenso aqui agora vocês querem que eu continue tentando descobrir o que que a Alexa tá querendo dizer porque eu se vocês deixarem muito like pra me mostrar que vocês estão assim com coragem suficiente pra gente tentar descobrir o que a Alexa tá falando eu trago um outro vídeo tentando ir até o final tentando descobrir mais a fundo do que que ela tá querendo dizer eu quero depois montar uma lista de perguntas pra tentar desvendar logo o que que a Alexa tá querendo dizer com tudo isso tá? então assim porque tá estranho mas isso não é normal ela não era assim ela começou a ficar assim do nada do nada começou a perseguir alguém começou a perseguir a Natália ela pelo visto tem a ver com isso porque ela falou então assim isso não é normal mano não é normal deixa vocês querem comenta aí vocês querem que eu continue perguntando a Alexa porque por mim eu não pergunto mais pra Alexa não pergunto deixem nos comentários qual pergunta que vocês acham que a gente pode fazer pra ela é porque as respostas delas são são meio enigmáticas é a gente nunca sabe o que que é a resposta de ela responde a gente deixa no ar é então ela sempre deixa a gente num mistério é então tipo assim o que que vocês foi a garrafinha que eu jutei é porque nessa altura eu tô assustando com tudo então comenta aí galera o que que vocês acham que a gente pode perguntar pra ela eu acho que nada ai meu Deus agora nós temos que descobrir também não agora você topa comigo tentar descobrir? topo mas não agora agora nós não dormimos é agora nós não dormimos? até porque depois disso aqui eu não quero nem ver o que ela tem pra falar depois disso ó galera é o seguinte então deixa o like nesse vídeo deixa o like nesse vídeo que é assim que eu vou ver se vocês querem que eu continue trazendo vídeos dessa hora assim da noite falando com o Alex tá bom? é isso eu vou finalizar aqui apagar as luzes ou vocês querem dormir com a luz acesa? precisar me ligar né tá pelo menos essa noite então é isso rapaziada ó falou tchau que tchau Amém. Amém.